Nos últimos vídeos aprendemos que a configuração eletrónica de um átomo não corresponde a uma simples e clássica configuração baseada numa órbita newtoniana, ou seja, ao modelo eletrónico de Bohr. Vou continuar a frisar isto porque acho que é um ponto importante. Se isto for um núcleo, lembra-te que corresponde a um ponto minúsculo se considerarmos o volume total do átomo. Em vez de os eletrões estarem a descrever órbitas à sua volta, tal como um planeta orbita o Sol, em vez de escrever em órbitas, são descritos por orbitais, que são estas funções de densidade de probabilidade. Uma orbital, suponhamos que isto é um núcleo, corresponde à probabilidade de encontrarmos o eletrón se considerarmos qualquer ponto do espaço à volta do núcleo. Em qualquer volume do espaço à volta do núcleo, temos a probabilidade de encontrar um eletrón nesse volume. Se tirássemos várias fotografias aos eletrões, por exemplo, à orbital 1s, este é o aspecto da orbital 1s, mal se consegue ver, mas é uma esfera à volta do núcleo, e corresponde ao menor estado de energia em que um eletrón pode estar. Se tirássemos várias fotografias aos eletrões, imaginemos que fotografávamos o hélio, que tem dois eletrões. Ambos estão na orbital 1s. Teria este aspecto. Na primeira fotografia que tirássemos, o elétron podia estar aqui. Mas na seguinte, o elétron já podia estar aqui, na outra podia estar aqui, depois aqui, depois aqui. E se continuássemos a tirar fotografias, em muitas delas, os eletrões estariam muito próximos. Depois, começam a ficar mais espaçados, à medida que nos afastamos cada vez mais do núcleo. Mas, como podem ver, é muito mais provável encontrarmos os eletrões próximos do centro do átomo, do que mais afastados. Embora possamos observar o eletrão, aqui, tão afastado, ou aqui. Pode estar em qualquer lado. Mas se fizermos múltiplas observações, vemos aquilo que a função de probabilidade está a descrever. Diz-nos que há uma probabilidade muito inferior de encontrar o eletrão neste pequeno cubo do espaço do que neste pequeno cubo do espaço. E quando vemos estes diagramas, que representam a orbital deste modo, imaginamos que a representam como uma camada, como uma esfera. Vou tentar desenhá-la a três dimensões. Esta é a parte exterior e o núcleo está a alguns no seu interior. Estamos a impor um limite. Agora perguntamos, onde podemos encontrar o eletrão 90% das vezes? Ok, em 90% das vezes encontramos o eletrão no interior deste círculo, se desenhássemos um corte transversal. Mas, de vez em quando, o eletrão pode estar aqui fora, certo? Porque é tudo uma questão de probabilidades. Isto pode acontecer. Podemos encontrar o eletrão. Esta é a orbital de que estamos a falar. Podemos encontrá-lo aqui, certo? No vídeo anterior, dissemos, ok, os eletrões preenchem as orbitais do estado de energia mais baixa para o estado de energia mais alta. Para o estado de energia mais alta. Se estivesse a jogar Tetris, bem, talvez o Tetris não seja o melhor exemplo, mas se estivéssemos a empilhar cubos, começaria pelos cubos do estado de energia mais baixa. Se isto for o chão, coloco o primeiro cubo no estado de energia mais baixa. E podia colocar o segundo cubo aqui, no estado de energia mais baixa. Ops, só me resta este espaço. Vou ter de pôr o terceiro cubo no estado de energia seguinte. Neste caso, a nossa energia seria descrita como energia potencial, certo? Este é apenas um exemplo da física clássica newtoniana. Mas, no caso dos eletrões, a ideia é exatamente a mesma. Depois de ter dois eletrões na orbital 1s, por exemplo, a configuração do hélio é 1s2. Não posso pôr aqui o terceiro eletrão, porque só há espaço para dois eletrões. A forma como interpreto isto é que estes dois eletrões vão repelir o terceiro que quero adicionar. Por isso, tenho de passar para a orbital 2s. Se eu representasse a orbital 2s em cima desta, ficaria com algo assim, onde tenho uma elevada probabilidade de encontrar os eletrões nesta camada que está essencialmente à volta da orbital 1s, certo? Agora, suponhamos que temos lítio. Só tenho um eletrão extra. Este eletrão extra deve estar onde aparecia o eletrão extra. De vez em quando, pode aparecer aqui. Mas a maior probabilidade está aqui. Onde é que vai estar 90% das vezes? Vai estar nesta camada à volta do centro. Não te esqueças, quando é tridimensional, é como se a cobríssemos toda. Seria esta camada. Foi o que representaram aqui. Não sei se... Aqui temos a 1s. É esta camada vermelha. E depois a 2s. A segunda camada de energia é esta camada azul por cima desta. Podemos ver isto melhor nas orbitais de energia mais alta, em que a sétima camada s de energia é esta área vermelha. Depois temos esta área azul. Depois a vermelha. E depois a azul. Acho que já percebeste a ideia. Cada uma delas é uma camada de energia. É como se estivéssemos a sobrepor as orbitais s umas sobre as outras. Deves conseguir ver isto aqui. O princípio geral, não te esqueças, é que os eletrões preenchem as orbitais a partir da orbital de mais baixa energia para a orbital de energia mais alta. A primeira a ser preenchida é a 1s. Aqui temos o 1. Aqui temos o s. Esta é a 1s. Pode conter 2 eletrões. A seguinte a ser preenchida é a 2s. Pode conter mais 2 eletrões. E a seguir, e é agora que isto começa a ficar interessante, preenchemos a orbital 2p. Exato. Esta aqui, orbitais 2p. Repara que as orbitais p têm um índice inferior. p é índice z, p é índice x, p é índice y. O que significa isto? Bem, se olhares para as orbitais p, têm a forma de um halter. Parecem pouco naturais, mas vamos ver que são análogas a ondas estacionárias em futuros vídeos. Se reparares, há três formas de orientar estes halteres. Uma na direção z, para cima e para baixo. Uma na direção x, para a esquerda e para a direita. E uma na direção y. Assim, aqui para a frente e para trás, certo? Suponhamos que queríamos desenhar as orbitais p. É o que preenchemos a seguir. Colocamos um eletrão aqui, outro eletrão aqui, e outro eletrão aqui. Depois, colocamos outro eletrão. Vamos falar de spin e tudo isso mais à frente. Aqui, aqui e aqui. Esta é a chamada regra de Hund. Talvez faça um vídeo apenas sobre esta regra de Hund, mas a verdade é que não é relevante para um curso introdutório de Fiquímica. São preenchidas por esta ordem, quer que fiques com uma noção do que isto parece. Devia pôr a palavra parece entre aspas, porque isto é muito abstrato. Mas se quiséssemos visualizar as orbitais p, suponhamos que estamos a ver a configuração eletrónica do... por exemplo, do carbono. Os dois primeiros eletrões vão para 1s1 e 1s2. Desculpem, não estava a mostrar tudo. Preencham a 1s2. A configuração do carbono, 1s1 e depois 1s2. Esta é a configuração do hélio e depois passa para a segunda camada, que corresponde ao segundo período, certo? É por isso que se chama tabela periódica. Vamos falar dos períodos e de grupos mais à frente. E agora passamos para aqui. Este preenche a 2s. Estamos no segundo período, aqui mesmo. Este é o segundo período, 1, 2. Vou esconder isto para veres o resto. Preencha estas duas, 2s2. E depois começa a preencher as orbitais p. Preencha 1p e a 2p. Ainda estamos na segunda camada, 2s2, 2p2. A questão que se coloca é qual seria o aspecto disto se apenas quiséssemos visualizar esta orbital, as orbitais p? Temos dois eletrões. Um eletrão vai estar... Vou tentar desenhar os eixos. Assim está muito fino. Vou desenhar os eixos de um volume tridimensional. Se fizer um conjunto de observações de um dos eletrões nas orbitais p, por exemplo, na direção z, umas vezes pode estar aqui, outras vezes pode estar aqui e outras vezes pode estar aqui. Se continuarmos a fazer várias observações, vamos obter algo semelhante a este halter. correspondente a uma representação em forma de halter. E para o outro eletrão, que pode estar na direção x, fazemos várias observações. Vou fazer isto com outra cor, uma cor que sobressaia mais. Terá este aspecto. Fazemos várias observações e chegamos à conclusão de que é muito mais provável encontrar o eletrão nesta espécie de halter, nesta distribuição em forma de halter. Podemos encontrá-lo aqui, mas há uma probabilidade muito maior de o encontrar aqui do que ali. Para mim, esta é a melhor forma de o visualizar. O que estamos aqui a fazer chama-se configuração eletrónica. Há muitas maneiras de fazer isto que são ensinadas nas aulas de Química. Mas a maneira como eu gosto mais é pegar na tabela periódica e pensar. Estes grupos, e quando digo grupo estou a referir-me às colunas, vão preencher a subcamada S. ou as orbitais S. Estes aqui, podemos escrever aqui o S, aqui mesmo. Estes vão preencher as orbitais P. Pensando melhor, vou excluir daqui o hélio, as orbitais P. Vou excluir o hélio. Estes preenchem as orbitais P. E para isto bater tudo certo, deveríamos tirar o hélio daqui e colocá-lo aqui, certo? A tabela periódica é apenas uma forma de organizar as coisas para que façam sentido. Mas quando falamos de orbitais, temos de excluir o hélio daqui. Então, vou cortá-lo e colá-lo aqui, certo? Temos a 1S e depois temos a 2S. por isso, a configuração do hélio é... Ups, desculpem, temos 1S1 e depois 1S2. Estamos na primeira camada de energia, ok? A configuração do hidrogênio é 1S1, ou seja, temos apenas um eletrão na subcamada S da primeira camada de energia. A configuração do hélio é 1S2. E depois começamos a preencher a segunda camada de energia. A configuração do lítio é 1S2, é onde estão os dois primeiros eletrões. E o terceiro vai para a 2S1, ok? Acho que vocês já começam a ver aqui um padrão. E quando passas para o nitrogênio? Aí pensas, ok, tem 3 na suborbital P. Quase que podemos começar ao contrário, não é? Estamos no segundo período, este é o 2P3. Vou escrever isso. Posso começar por escrever 2P3. E onde estão os últimos três eletrões? Estão na orbital 2S2. E para os primeiros dois, ou os eletrões no estado de energia mais baixa, será 1S2. Esta é a configuração eletrónica do nitrogênio. Aqui. Do nitrogênio. Para teres a certeza de que fizeste bem a configuração, podes contar os eletrões. Então, 2 mais 2 é igual a 4, mais 3 é igual a 7. E estamos a falar de átomos neutros. Por isso, o número de eletrões tem de ser igual ao número de protões. O número atómico é o número de protões. Por isso, está certo, 7 protões, 7 eletrões. Isto é o que acontece quando temos apenas as camadas S e P. É bastante simples. Se quiséssemos determinar a configuração aqui do silício, aqui está ele. Qual será? Bem, estamos no terceiro período. 1, 2, 3. É a terceira linha? É o terceiro período. E este é o bloco P. Esta é a segunda linha do bloco P, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos na segunda linha do bloco P. Por isso, começamos com 3P2. E depois, temos a 3S2. Depois, preenche-se todo este bloco P. 2P6. E depois aqui, 2S2. E claro que se preencheu a primeira camada antes de se poder preencher estas camadas. Então, 1S2. Esta é a configuração eletrónica do silício. E podemos confirmar que temos 14 eletrões. 2 mais 2 é igual a 4, mais 6 é igual a 10, 10 mais 2 é igual a 12, mais 2 é igual a 14. Está tudo certo no caso do silício. Acho que estou a ficar sem tempo. Por isso, só no próximo vídeo é que vamos ver o que acontece quando passamos para estes elementos, o bloco D. Mas penso que já consegues adivinhar o que acontece. Vamos começar a preencher estas orbitais D, aqui, com estas formas ainda mais bizarras. A forma como interpreto isto é que quanto mais nos afastamos do núcleo, mais espaço temos entre as orbitais de menor energia para preencher estas orbitais de forma bizarra. São uma espécie de equilíbrio. Em breve, vou falar-vos de ondas estacionárias. Resumindo, representam uma espécie de equilíbrio entre a tentativa de se aproximarem do núcleo e dos protões e da sua carga positiva, porque os eletrões são atraídos por eles, enquanto evitam simultaneamente a carga dos outros eletrões, ou pelo menos a sua função de distribuição de massa. Seja como for, até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.